Olá pessoal, amantes da selva, amantes do reino selvagem, saiba tudo sobre sobrevivência primitiva, como escapar caso esteja perdido, adquirindo o nosso curso, lembrando você que esse curso você não vai encontrar no YouTube, então participe do nosso grupo do WhatsApp e boa aventura pra você! Olá amigos que curtem nosso canal Reino Selvagem, seja bem-vindo ao nosso canal, muito obrigado a você que tem estado conosco, não deixe de continuar deixando seu like e seu comentário, nesse momento eu quero falar pra você, mostrar pra você o que você tem que fazer ao estar desorientado na mata, ou melhor, como você se orientar na selva, caso você se encontre na selva, Então nós estamos, a tardezinha, o sol está aqui à minha esquerda, obviamente ele nasceu nessa direção aqui, então o meu braço direito está apontando para o nascente, ou o leste, e obviamente o meu braço esquerdo está apontando pra onde o sol se põe, então naturalmente aqui à minha frente está o norte, e naturalmente o sul está pra minha costa. Então em um caso que você não tem acesso à luz do sol, como você se orientar na selva, é o que eu vou ensinar nesse vídeo pra você. Eu vou lhe ensinar como você se orientar na selva, sem a luz do sol, sem GPS, como também sem que você tenha bússola. Então vem pra cá, vem mais pra cá, eu quero mostrar um pouco pra lá e mostra a sombra da vara aqui. Você está vendo a sombra da vara? Então naturalmente a sombra da vara está apontando para o leste, ou para o nascente, né? Então naturalmente a primeira sombra dessa vara foi direção ao oeste aqui. Eu vou lhe ensinar como você fazer para se orientar sem ter acesso a essa sombra. Eu quero ir com você até a selva, e lá na selva eu vou mostrar pra você, você se não tiver obviamente um objeto de metal, uma angulha, você pode se alinhar com uma faca de metal que eu vou mostrar pra você. Então vem comigo! Olha, se deixa, procuro deixar bem anivelado. Olha, eu não estou fazendo, eu vou fazer diferente. Estou fazendo aqui, vou fazer diferente, você vai entender por que que eu estou trocando aqui. Deixar ele envelado. Se você tiver um metal, uma faca, como eu tenho, ou poderia ser uma agulha, ou qualquer instrumento de metal, você amarra de uma maneira que ela não sofre influência da posição, e nem muito menos do vento. Aqui eu vou amarrar um cordão bem aqui, pra não sofrer nenhuma influência da posição. Então agora eu vou amarrar aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Vou amarrar aqui. Aí eu vou, aqui por isso eu estou explicando, por isso que eu mudei. Pra não deixar essas duas madeiras na direção do sol, pra não sofrer nenhuma influência. você também deve colocar no local que não sofre influência do vento. Toda peça de metal que contém metal, ele se alinha ao eixo magnético da terra. É exatamente o que está aí, ó. A ponta está apontando exatamente para onde o sol está nascendo. Ainda está se movendo, obviamente, espere parar. Então essa é a ideia. Ela vai estar sempre alinhada com a direção do sol, com a direção magnética, opa, a palavra difícil da terra. É aí, ó. É exatamente. Então, olha, eu botei o contrário para que não haja o pensamento de ser influenciado. Está o contrário aqui. a madeira está ao contrário, ó. E ela está exatamente alinhada ao eixo magnético da terra. Exatamente. Então, obviamente, deixa parar, ela vai estar movendo um pouquinho, mas ela não sai da direção. Então, essa técnica, ela é confiável. Ela pode até oscilar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, exatamente por causa do vento, como eu tenho falado. Mas ela está alinhada ao eixo magnético da terra. Eu coloquei próximo daquele pau ali para tirar um pouco, quebrar um pouco o vento, mas mesmo assim, o vento pega um pouco. Então, está aí. Mas essa técnica de conhecimento que pode socorrer uma pessoa perdida na selva. Olha só, mesmo você que não tem costume com a selva, você, ao adquirir o nosso curso, você vai adquirir conhecimentos básicos, práticos, que irá te ajudar em uma necessidade caso você se encontre perdido na selva. São instruções do que você pode comer, do que não pode comer, como se orientar na selva, são instruções básicas para todos os amantes da selva. Então, você, que é amante da selva, não pode deixar de adquirir o nosso curso. Automaticamente, o link vai estar caindo no seu e-mail, você pode assistir todos os vídeos do nosso curso, Reino Selvagem, passando dos limites, mas você pode também adquirir diretamente através do nosso WhatsApp, como também do seu e-mail. Nós enviamos diretamente, se você preferir, em cada vídeo nosso, embaixo está o link que dá acesso diretamente à plataforma de venda do nosso curso. Mas, se você preferir direitamente conosco, entre em contato com o nosso WhatsApp. Nós enviaremos para você pelo WhatsApp, como também pela sua conta do e-mail. Olha só, e nós estamos disponibilizando também todas as nossas músicas, também pelo WhatsApp, como também pelo seu e-mail. Essas músicas que você assiste lá no canal, todas estão lá e muito mais. Então, não deixe de adquirir o nosso curso e as nossas músicas e...